E aí meu povo, como é que vocês estão? Vídeo hoje aqui, vim trazer a abertura de caixa de O Boticário Ok? Eu sei que eu vou deixar aí no título que eu não lembro Eu nunca lembro o título Não, eu nunca lembro o ciclo Uma caixinha só, vou mostrar pra vocês o que eu pedi Foi aqui ó, algumas coisas promocionais do ciclo em que eu pedi Entendeu? A promoção do ciclo em que eu pedi que eu não sei também E algumas coisas diferentes aqui Que eu precisava pedir porque eu não tinha a pessoa que estava pedindo Gente do céu Caramba Ó, veio um, dois, três, quatro, cinco Gente, olha, veio quinze amostras Dessa do novo Quasar Quasar Ice Ó, veio quinze amostras Aí eu não pedi, gente Se inscreve no canal, viu? Dá uma ajuda e não esquece do like Porque ajuda muito Ó, seda Esse negócio da Boticário pra gente é muito bom Ó Essa caixinha aqui foi brinde Ó, meu pedido Que o meu pedido Deixa eu ver aqui que eu não lembro Deixa eu ver o valor do pedido aqui Foi de seiscentos e trinta e um reais O pedido Mas esse, ó Esse daqui, se eu não me engano É brinde Da campanha passado Ciclo passado Porque tava esgotado Que é o condicionador do Sofi Sofi Tá vendo? Deixa eu cheirar, gente Que eu não conheci o cheiro, não É o condicionador que tava em falta E veio agora Nesse ciclo Já foram pra dois brindes Ó, hidratante é mexa negra O meu tinha acabado aqui na loja Eu tenho muito cliente que gosta Então, ó Eu peguei, ó Dois Quatro E cinco Não é não Cinco, eu peguei Cinco Aí já tá de mexa negra Porque os que eu tinha acabou Eu ia pegar só três Mas eu peguei errado Porque normalmente aqui No que eu gosto de colocar ali Eu deixo três Porque depois não cabe Eu não quero deixar pra estoque Ó Dessa coluna do Quasar Gente, eu não sabia que era de 50ml Não, eu não vi Mas é essa É Quasar Next Que é infantil Eu peguei Três Que tava na promoção lá de 59,90 Aí eu peguei três Tem uma cliente que tinha me pedido Dessa coluna aqui Quando chegasse Era pra avisar pra ela Ó Doutor Botique Dessa coluna aqui do Sol Não, é doutor É Bot Não Perdão, gente Vamos corrigir Aquela Bot Baby Ó Eu peguei duas Dessa coluna do Sol Porque vez ou outra Tem cliente meu Que pede o É Bot Baby Que fala Tem cliente meu Que pede Esse Bot Baby Eu nunca tenho Eu nunca tenho Agora eu vou ter Ó E Do spray, né Do Body Spray Spray Do Quasar Gente Deixa eu ver se é gostoso Eu acho que eu vou querer Um desse daqui Pra mim Porque Ele é bem verão Nossa O cheiro é bom, gente É um cheiro gostoso Muito bom Já gostei Deixa daqui, ó Eu pedi Foram dois Vou colocar aqui do lado Quatro Seis E sete Sete Body Spray Aí veio também Esse ácido I-Halurônico Do Bot É Botique Eu não sei se este daqui Eu não sei se este daqui É pra vender Tentei na revista Eu não sei Mas vejo daqui também Eu vou dar uma olhada Reenchimento E mais firmeza Acho que é É bom pra mim Tocar perto tudo Tá vendo aqui, ó E veio Dá um foquinho aqui Ó A gente tem que colocar assim Fazer assim pra dar foco É, não adiantou nada Mas vejo daqui também De brinde Agora eu não sei Eu vou ver na revista E daqui vende Que eu também não sei Esse negócio aqui Que eu acho muito bom Que é uma maravilha de Deus Os meus eu pego Eu vou cortando assim, ó E tô guardando ali Agora o cliente vem Pega que é mais fácil Veio a revista Do revendedor Do ciclo 10 Aqui, ó Essa Eu amo make Da Quem é esta aqui, gente? Rafa Kahn Veio também A revista Do ciclo 10 Esta daqui É o que tem Os kits de paz Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, gente Se foi essa que tem Os kits de paz Pra você comprar Antecipado Eu não sei Ah, essa daqui mesmo Gente, maravilha Sabonete líquido Hidratante corporal Ó, esse kit aqui Do Mabek, gente Eu gostei Ó Eu gostei Porque ele não vem O... Nada de barbear Ó, ele vem o Antidespirante aerosol O hidratante corporal E o sabonete líquido Então, desse kit aqui Eu gostei Eu detesto Quando vem aqui Esse kit de barba Porque eu não tenho Muita saída De negócio de barba Que quando Eu apresento O kit que vem Com cor de barba O cliente meio que Não gosta E também sacolinha, gente Ó Sacolinha Esse daqui Foi um pedido Pequenininho Porque Eu queria pedir Esses sprays aqui Porque está naquela promoção Que serve mais barato Que eu esqueci Mas ele está saindo Mais em conta Aí, desde daqui Que uma cliente Tinha pedido Desse quadro Eu já vou até mandar mensagem Para ela Dizendo que chegou E daqui é para estoque mesmo Vou cadastrar ali agora E os hidratantes de ameixa Agora o que eu faço Daqui para anunciar Eu já vou fazer agora Um estado aqui Mostrando para os meus clientes Que chegou hidratante de ameixa negra Para os clientes que gostam Já tem hidratante de ameixa negra aqui Sempre faça assim Porque dá super certo Pô, meu povo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó Um beijo para vocês Muito obrigado Tchau, tchau E até a próxima Tchau Tchau